Torcedor Botafoguense, muito boa tarde! Voltei aqui nos bastidores da arquibancada, aquele papo raiz, campeão, pitstop aqui no trabalho, trazendo as notícias do Botafogo. Você que não é inscrito em nosso canal, na tela inscreva-se em nosso canal, ative aí o sininho das notificações e receba em tempo real aquele bate-papo raiz aqui nos bastidores para você. Gente, é o seguinte, muitos estão me perguntando, e aí, Pet, gostou da renovação do Janderson até o final de 2026? Gente, é o seguinte, nada contra o Janderson, menino que foi comprado por um valor, né? Falou português, claro. Botaram o garoto para fazer negócio. Então, o que acontece? Mas, eu acho que ele não tem vez, não tem vez. Se bem que hoje ele é um substituto imediato do Tiquinho como centroavante. O Matheus Nascimento não joga e nem vai jogar, né? Eu acho que os dois deveriam ser emprestados, né? Ou negociado, o Matheus Nascimento já teve chance de ser negociado, o Botafogo, né? Valorizou muito aí a sua joia que virou bijuteria, né? Perdeu valor de mercado, essa é a realidade. E o Janderson é esforçado, dedicado, menino novo, mas pode ser emprestado para a Série B. Não dá para jogar no Botafogo, essa é a realidade. Gente, também o Botafogo, graças a Deus, oficializou aí a saída do Tiano Gomes. Nada contra ele, pessoalmente, né? Mas a base do Botafogo é infrutífera, essa é a realidade. Não revela ninguém, não produz ninguém, né? Então, aqui, como a gente não passa pano, falar a verdade, o Botafogo aí emitiu nota oficial, agradecendo aí o tempo, desde 2017, né? Que ele estava à frente da base do Botafogo, mas não deixará saudade, porque o saldo, na minha opinião, dessa base do Botafogo deixa muito a desejar. Essa é a minha leitura. Você discorda? Deixa a sua opinião nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para nós. Arthur Jorge chega aí no Botafogo, com uma missão de tentar arrumar ali a cozinha, principalmente a zaga. Botafogo parece que está no mercado atrás de zagueiro. Eu não sei o que esse Pabllo veio fazer no Botafogo. Esse chinelo, né? Esse Lucas Halter é mais perdido que segue em tiroteio. Então, o Botafogo precisa, urgentemente, ir no mercado buscar um zagueiro. Não dá, o Bastos não dá, né? O Alexander Barbosa é aquilo. Pelo menos tem vontade, tem sangue nos olhos. Não é essa coisa toda, mas, né? Tem ali, pelo menos, o perfil de um zagueiro viril, que chega com vontade na jogada, que briga pelo prato de comida. Aqui o papo é reto. O restante, né, realmente não dá. Então, o Botafogo tem, sim, que reforçar a sua zaga. E a gente vive essa expectativa aí. Porque não dá para aturar o Lucas Halter. Sinceramente, fraquíssimo. Perdido, como sempre. É só jogar em cima dele. Jogar em cima dele é o mapa da mina. Então, o papo aqui é reto. Gente, quero deixar aqui um comentário. Muitos já me conhecem. E eu costumo dizer isso e volto a repetir. Quando nós amamos, nós também assortamos. Perfeito? Pô, Petrônio, você não é botafoguense. Você vive questionando. Você, na verdade, está sempre criticando. Meu irmão, é o seguinte. Enquanto você briga por algo na vida, é porque você ama, porque você quer o melhor, porque você deseja o melhor. Eu não sou cego. Eu falo o que eu vejo. Muitos não vão falar porque precisa garantir a vaga no camarote, a viagem, a festa no estádio. Tem muita coisa envolvida, não é verdade? Então, aqui, como eu não preciso disso, graças a Deus, eu falo o que eu penso, como torcedor do Botafogo. Então, tem coisas que precisam ser mudadas. Não dá. Não dá para botar o Matheus Ponte para jogar, por exemplo, a Libertadores. O menino não tem condição. O menino é cru, fraco. Então, tem algumas peças que já estão sendo vistas. O Damian vai voltar, o Rafael provavelmente vai ser o substituto dele. Não dá para botar o garoto, porque o garoto realmente é tímido, não tem atitude. Ainda não tem perfil para jogar no Botafogo. O Botafogo foi, sim, no mercado, por exemplo, o Janderson, esforçado, dedicado, mas não é jogador para jogar no Botafogo. Volto a afirmar, de repente, na Série B, no RWD, Molenbeck, ele pode ser bem aproveitado, assim como o Matheus Aborrecimento, mas aqui o papo vai ser sempre reto. Botafogo precisa, sim, reforçar a zaga, reforçar a lateral, e, pelo amor de Deus, vou continuar batendo nessa tecla. Botafogo precisa ter um homem que seja um homem de criação. não adianta você ter 500 extremos e não ter um homem de criação no meio de campo que venha alimentar o ataque do Botafogo. Deixo aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo e todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, torcedor botafoguense, a qualquer momento podemos voltar com novidades no canal, que é a voz do torcedor do Botafogo de futebol regatas no YouTube.